Aviso os parentes, faz o que quiser agora, Thalita. Ah, então vamos cantar uma música mais animada, né, que é uma da Whitney. Yeah, somebody who, somebody who, to hold me in her arms. Oh, I need a man who take a chance on a love that burns hard enough to last. So when the night falls, my loneliness goes. Olha, meu, gente, o que a gente fala, né? Tô louco, como é a palavra?